São Paulo, o PT pretende usar o apoio dos partidos do Centrão à pré-candidatura do ex-governador-geral do Alcmin PSDB para tentar vincular o Tucano ao presidente Michel Temer e MDB. As cinco legendas que devem anunciar na semana que vem aliança com Alcmin DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade fazem parte da base de apoio do governo federal. Os petistas reconheceram, porém, que o presidenciável do PSDB se fortalece, representa um reforço, um fôlego. Mas vai ganhar a melhor proposta, avaliou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, coordenador do programa de governo do PT e cotado para assumir a cabeça da chapa do PT se o ex-presidente Lula tiver a candidatura impugnada. O coordenador da campanha presidencial petista, o ex-presidente da Petrobras José Sergiu Gabrieli, diz que a aliança polariza a eleição, mas ele vai ter que defender o governo do Temer, defender o que está sendo feito no país. Para presidente do PT, senador Gleisi Hoffmann, o Tucano terá que usar o tempo extra que ganhará no horário eleitoral para se explicar. Ponto, brincaram comigo dizendo que eles vão ter muito de televisão. Eles vão precisar de mais tempo para justificar toda a lambança que fizeram no Brasil. A Alcmin vai ter que explicar o apoio ao Temer, ao empeachment da Dilma, à emenda constitucional 95 do teto de gastos, à reforma trabalhista. Eles vão precisar de muito tempo para se explicar ao povo brasileiro, afirmou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.pt ainda tinha esperança de fechar uma aliança com o PR. Apesar do acordo do Tucano com o Centrão, Gleisi não acredita que o empresário Josué Alencar PR aceite ser o vice. A última vez que nós conversamos há cerca de um mês com Josué, ele disse, para mim, que ele seria vice de só uma pessoa, de Luiz Inácio Lula da Silva. O partido ainda pretende buscar alianças com o Picdob, PR e Prus. De olho em possíveis acordos, o PT adiou da semana que vem para o dia 2 de agosto os encontros estaduais que tratarão de candidaturas em locais em que podem ser feitos acordos com esse potenciais aliados. Foram mudadas as datas de encontros no Amazonas, Amapá, Paraíba, Maranhão, Minas, Pernambuco, Tocantins e Rondônia.